Cerca de 25 jovens jornalistas participaram na formação de luta contra as mudanças climáticas promovida pela JOC em parceria com a Federação Internacional de Jornalistas. O workshop visa capacitar os jovens jornalistas a fazerem uma maior cobertura de temas relacionados às mudanças climáticas. As alterações climáticas têm sido um dos assuntos mais comentados nos últimos tempos. Neste sentido, a JOC teve a iniciativa de promover esta ação de formação com o intuito de capacitar os jovens jornalistas a sensibilizar as comunidades sobre esta temática. As alterações climáticas são um tema importante para uma agenda urgente. A formação de jornalistas já é, por si só, relevante e ganha cada vez mais centralidade e necessidade quando somos invadidos hoje por informação diversa, por diferentes plataformas de comunicação. Para Lourenço Lopes, a formação e o jornalismo de investigação são o melhor caminho para um jornalismo de qualidade neste desafiante século XXI. Ninguém melhor que os jornalistas para estabelecer a ponte entre os poderes públicos, entre as instituições democráticas e os cidadãos. Apostando no combate às chamadas fact-news e na promoção da literacia mediática. Por seu lado, a vice-presidente da JOC, Gisela Coelho, acredita que há uma necessidade cada vez maior de ter jornalistas especializados para trabalhar melhor a questão de sensibilização. Precisamos de mais jornalistas relacionados com a área do ambiente, mais formação, mais especialização, também trabalhar em parceria cada vez mais com instituições e organismos relacionados com o meio ambiente. Os promotores deste workshop, que acontece nos dias 11 e 12 de novembro, estão otimistas de que os participantes sairão melhor capacitados para abordar esta questão. Obrigado.